Bom, a clínica da estenose aórtica também pode predizer o prognóstico do meu paciente. Então o que vocês estão vendo aqui é o Pepe Guardiola, que treinou por muito tempo o Barcelona, atualmente está treinando o Manchester City. Ele gosta muito de fazer um esquema chamado 5-3-2, ele arma os times dele dessa forma. Então esse 5-3-2 é uma forma de você gravar o prognóstico relacionado à sintomatologia da estenose aórtica. Bom, o 5 você vai correlacionar com o paciente que tem angina. 3, síncope e 2, dispineia. Então o paciente que ele tem um quadro de angina secundária a uma estenose aórtica, o prognóstico sobrevida em média dele é de 5 anos. Já o paciente que tem estenose aórtica e tem um quadro de síncope, ele tem em média uma sobrevida de 3 anos. Já o paciente que tem associado a estenose aórtica e a dispineia, já em uma evolução de uma essência cardíaca, o prognóstico dele é o pior, cerca de 2 anos. Então você tem essa regra do 5-3-2. Então vai ringsar. Obrigado.